Olá pessoal, tudo bem? Professora Natália Freitas de História. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre absolutismo. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para você ficar por dentro de todas as nossas notificações. Vamos lá? Então pessoal, o absolutismo foi uma forma de governo muito comum que existiu na Europa entre os séculos XVI e XIX. E o ápice do absolutismo foi com certeza durante a Idade Moderna. É importante a gente lembrar desde já esse início da aula que o absolutismo é caracterizado pelo poder absoluto nas mãos do monarca. Ou seja, nas mãos do rei. É o rei que tem o controle absoluto da nação. As principais características do absolutismo são, anota aí, poder centralizado nas mãos dos monarcas. Poder centralizado nas mãos dos monarcas. Segunda característica. O monarca, o rei, ele pode interferir em assuntos religiosos. Inclusive, a ideia de que o monarca, que o rei, ele governava por Deus. Por Deus. A ideia do direito divino dos reis. Outro ponto importante, característica do absolutismo. Os monarcas, eles fazem as leis do modelo absolutista. Quarta característica. O poder absoluto, ele é transmitido de forma hereditária. Ou seja, a sucessão do monarca é uma sucessão hereditária. E por fim, o modelo econômico que marcou o absolutismo foi o modelo mercantilista. Bom, então a gente começou a entender quais eram as características absolutistas e o que que marcou o absolutismo europeu. Mas, antes da gente continuar a entender o absolutismo, é importante a gente fazer uma trajetória histórica. Como? Como foi possível um monarca, um líder nacional, centralizar poder a partir do absolutismo? Então, para fazer essa trajetória, a gente tem que voltar lá no período chamado Idade Média. Por que na Idade Média? Porque na Idade Média, o poder do rei, de certa forma, ele era limitado. Como limitado? Ele era limitado por conta de uma característica do modo de produção feudal. Que é uma característica da descentralização política. A figura do rei era uma figura importante, mas era uma figura que ainda não conseguia centralizar poder. Devido a essa característica do modo de produção feudal, que é uma característica de descentralização. Então, durante a Idade Média, o rei, ele dependia de uma troca de favores. Ele dependia de uma relação de vassalagem. Então, a relação do rei e dos nobres, ela é muito importante durante a Idade Média. Devido a essa descentralização política. Bom, mas quando isso começou a mudar? Essa relação de descentralização, ela começa a mudar quando o modo de produção feudal, ele entra em crise. E nações do continente europeu começam a surgir. Principalmente a Inglaterra, a França e até mesmo a Espanha. O surgimento dessas nações vão contribuir para o fortalecimento do poder real. E, consequentemente, o desmonte do modo de produção feudal, que foi acontecendo de maneira lenta e gradual. E isso tudo veio acompanhado de um crescimento urbano, de um crescimento comercial. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre esse período, né, do final da Idade Média, sobre crescimento urbano e comercial, acesse aqui nossa aula sobre renascimento comercial e urbano. Dois grupos estavam interessados em fortalecer essa imagem do monarca, em fortalecer essa imagem do rei, ali no século XVI. O primeiro grupo interessado no absolutismo é o grupo da burguesia, que estava começando a despontar a partir de relações comerciais em rotas importantes da Europa. O que essa burguesia queria com esse poder absoluto do rei? Ela queria unificar a moeda para fortalecer suas relações comerciais. Ela queria estabelecer tarifas alfandegárias. Ou seja, o interesse da burguesia em ter um rei forte, em ter um rei absoluto, era, com certeza, fortalecer suas relações comerciais. Um segundo grupo que estava interessado nessa centralização absolutista era a própria nobreza. A nobreza que queria garantir a posse e a segurança de suas terras, a partir de um reinado forte e absoluto. Dessa forma, o poder concentrado na mão do rei fazia com que ele tivesse funções muito importantes em uma nação. Por exemplo, criação de leis, imposição de leis, criação de impostos, ou seja, os tributos que iriam ser pagos. Ele também tinha uma função muito importante de proteger o seu reino de ataques e invasões. Para que o rei conseguisse agir de forma eficiente, foi montada toda uma estrutura administrativa para poder atender esta demanda real. Para poder atender o que aquele reino precisava naquele momento. Os principais teóricos absolutistas são Jean Baudin, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Nós não podemos esquecer que os críticos do absolutismo são os filósofos iluministas. Não se esqueça nossa aula sobre iluminismo, ó, bem aqui, tá bom? Em se tratando de revolução, uma das revoluções mais conhecidas que questiona o poder absoluto, que questiona a estrutura absolutista, foi a Revolução Francesa de 1789, bem ali no século XVIII. E aí, pessoal, entenderam? Anotaram tudo sobre o absolutismo? Espero que sim. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos nossos comentários e compartilha esta aula com seus amigos, curta as nossas redes e eu te espero aqui, tá bom? Tchau, tchau!